Quem também venceu fora de casa foi o Liverpool. Aos 4 minutos, Michael Owen fez o primeiro dos Diabos Vermelhos diante do Manchester City, no estádio Main Road. 19 minutos do segundo tempo, Owen recebeu o lançamento de Steven Gerrard. Ganhou do zagueiro e na velocidade, tocou na saída do goleiro para fazer mais um, 2 a 0. Em mais um contra-ataque a 2 minutos do fim, Owen driblou o zagueiro antes de soltar a bomba para fazer o terceiro dele no jogo. Manchester City 0, Liverpool 3, resultado final.